Fala galerinha do bem, aqui quem tá falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como Newport Noi. E aí meu amigo DJ Clay 2, somos do canal do YouTube intitulado Nubons, os noobs que também são bons. É isso aí pessoal, e Destiny 2 volta a dar o ato sua graça nessa bagaça desse canal. E o objetivo desse vídeo é trazer as últimas novidades sobre o jogo, incluindo a volta dos desafios de Osilis, a possibilidade do conteúdo de Renegados ir pro CCD, olha só que bomba, ajustes na Stase que virão em breve, entre outros assuntos. Fique até o final, pois esse vídeo tá imperdível e tem muita coisa pra falar sobre ele, tem muita notícia interessante. Vamos começar destacando um trecho importante de uma entrevista realizada pela Aerogamer. Eles entrevistaram Justin Truman, um dos novos managers da Band que substituíram Luke Smith junto com Joe Blackburn, agora que Luke Smith está cuidando da expansão de Destiny a outras mídias. E nessa entrevista, os principais assuntos abordados são o cofre de conteúdo de Destiny, conhecido como CCD, e o sucesso das missões de armas exóticas, sendo as mais recentes o Mensageiro e a Presságio. Sobre isso, Truman antecipa que haverá mais missões como essas notícias futuramente, sem revelar mais nada pra não estragar o elemento surpresa que tem sido uma tendência da Band desde que deixaram de revelar as jornadas exóticas no roadmap das temporadas. Em seguida, o assunto passa a ser pôr do sol e CCD, sendo que a entrevista foi realizada antes do anúncio oficial que não haveria mais o sunset, o pôr do sol. No entanto, o CCD continuará a subtrair conteúdo do jogo e os próximos destinos a irem para o cofre podem ser a Cidade Onírica e a Orla Emaranhada. Vou destacar aqui um trecho da entrevista no qual o Truman diz o seguinte, o conteúdo de Renegados irá para o cofre mais cedo ou mais tarde. Assim como não queremos oito raids, o mesmo vale para as narrativas. Não queremos que um novo jogador de Destiny entre no jogo e encontre seis histórias conflitantes, nas quais ele se depara com uma história na qual o Drensov seja aliado e com uma outra na qual ele seja o inimigo. Sendo assim, galera, é bem possível que, no início de 2022, com o lançamento da expansão Strige Soberana, a história e os destinos relacionados a Renegados sejam subtraídos do jogo e entrem no CCD. Resta saber que compensação os jogadores terão por mais essa perda. Haja vistas muitas reclamações de conteúdos retirados do jogo, nas quais os jogadores alegam ter comprado todo esse conteúdo que agora faz parte do CCD. Será que o retorno da Câmara de Cristal na próxima temporada pode significar também o retorno de Vênus, do planeta Vênus, como um destino de patrulha? Será que o Nessu e a Zona Morte Europeia, destinos lá da época do jogo base do Destiny 2, também entrarão em algum momento no cofre? Talvez daqui a alguns meses a gente já tenha as respostas para essa e outras questões envolvendo o futuro do jogo. Antes de fazer o resumo do boletim semanal da Band, um anúncio importante foi feito no perfil Band Help no Twitter. Os desafios de Osíris estão de volta a partir de hoje, 12 de março de 2021, que é quando eu estou gravando esse vídeo. Foi resolvido o problema que levou o seu cancelamento. Semana passada, eu fiz um vídeo mostrando o sistema de troca de vitórias que tinha motivado a decisão da Band de suspender os desafios de Osíris por tempo indeterminado. Para entender melhor esse sistema de troca de vitórias, assistam aqui ao vídeo que eu vou deixar na descrição. Pelo visto, a Band também arrumou um jeito de impedir o número excessivo de jogadores nas atividades do jogo, como as raids de 12 jogadores, pois eles anunciaram para o próximo reset semanal, no dia 16 de março, o lançamento da dificuldade Grão Mestre do Anoitecer e Aprovação. Só para esclarecer, a Band havia anunciado no boletim semanal da semana passada que lançariam o Grão Mestre assim que resolvessem esse glitch que permite a formação de esquadrões de até 12 guardiões. Vamos agora a algumas considerações sobre o Grão Mestre. O nível de poder dos assaltos será de 1.350 e é necessário o mínimo de 1.325 para poder entrar na atividade, ou seja, no Anoitecer Aprovação na dificuldade Grão Mestre. Pela primeira vez haverá a chance de se obter a versão adepta de uma arma do Anoitecer, seja ela o fuzil automático Preço Sombrio, o canhão de mão Palíndromo ou a metralhadora Enxame, armas que vieram lá do Destiny 1. A partir do dia 20 de abril, será possível escolher entre todos os assaltos do Anoitecer disponíveis nessa temporada na dificuldade Grão Mestre para quem tiver deixado de fazer algum assalto no decorrer da temporada e estiver atrás do selo conquistador na temporada dos seletos. Assim como o selo Dredgen, Inquebrável, entre outros, o selo conquistador também vai estacar, ou seja, será possível continuar a fazer triunfos adicionais para você exibir o selo ali na cor amarela, cor laranja, sei lá, e ao lado dele vai ter quantas vezes você completou esse selo conquistador. Agora vamos falar sobre atualizações futuras. Nas próximas duas semanas teremos atualizações programadas para irem ao ar na hora dos resets semanais dos dias 16 de março e 23 de março. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou apenas destacar algumas mudanças promovidas por essas atualizações, começando pela 3.1.1 que vai ao ar já agora no próximo resets semanal no dia 16 de março. No assalto do sabre decaído será corrigido o problema que impede que o boss apareça até que os jogadores estejam vivos e presentes. Eu tenho lido relatos aqui nos comentários dos vídeos do canal sobre esse problema que parece ser recorrente. Será corrigido também o problema de repetição do diálogo do Zavala na primeira área desse assalto, do sabre decaído, entre outros problemas menos importantes. Já no assalto covil dos demônios serão corrigidos problemas de objetos flutuando, problemas de física no início do assalto. Além disso, agora a Sepkis Prime passará a ter uma barra de vida de boss, e o andarilho decaído e a briga deixarão de spawnar mesmo depois de mortos. Agora vamos falar sobre ajustes envolvendo armaduras e armas exóticas. Será corrigido o erro que impedia que a vantagem atuadores lineares das botas exóticas marchadoras de dunas funcionasse adequadamente a partir do lançamento do patch? A vantagem irá funcionar como deveria, ou seja, após golpear um inimigo com corpo a corpo, a carga estática acumulada durante a corrida é desencadeada a inimigos próximos. O novo torço exótico do caçador Omnioculus não irá mais conceder energia de corpo a corpo quando apenas você ficar invisível em certas circunstâncias. A carga gloriosa, vantagem do novo torço exótico do titã Couraça da Estrela Cadente não irá conceder mais escudo protetor se você utilizar outro super sem ser o impacto de trovoada. Sobre as armas exóticas eu gostaria de destacar a perda de assistência de mira da Arbalete diminuindo as chances de acertar headshots no Crisol. Agora vamos falar de alguns ajustes envolvendo a Stase que já tinham sido anunciados no artigo da Band intitulado Rumo à Estrela Soberana. As mudanças serão implementadas a partir do dia 23 de março. Vamos começar falando sobre o caçador regressante. Dentre essas mudanças eu vou destacar o aumento do cooldown do mergulho estilhaçante para 4 segundos entre um mergulho e outro e a redução do dano da Lâmina Debilitante apenas valendo para o PVP de 90 para 65. Já com relação ao Titã Colosso dentre as mudanças promovidas eu quero destacar a redução da área de efeito do Super Terremoto Glacial e o aumento do uso da energia de Super de 3% para 7% ao usar o Shiver Strike enquanto estiver com o Super ativado. No caso do Arcano Elo das Sombras algumas das mudanças envolvem a redução do dano da explosão penumbral apenas no PVP de 80 para 30 e a melhora do rastreamento dos projéteis do Super Fúria do Inverno. Temos outras mudanças envolvendo as 3 subclasses de Stase e a Stase de um modo geral mas para o vídeo não ficar muito longo eu vou deixar aqui o link do boletim semanal na descrição para que vocês possam ver todas as mudanças que virão aí com essa atualização do dia 23. Para terminar o vídeo no final do boletim semanal é anunciada a vitória do time dos dinossauros na votação iniciada semana passada sobre qual conjunto de armaduras a comunidade prefere para o evento de finados de 2021 os ornamentos dos monstros de cinema ou dos dinossauros e a ampla maioria da comunidade optou pelos dinossauros. Pois bem galera e assim encerramos mais um vídeo sobre notícias sobre o que aconteceu na semana envolvendo o Destiny com a maioria ou todas as suas novidades se você gosta desse tipo de vídeo acompanha nossa série no canal seja de notícias ou de dicas a respeito do jogo nada mais interessante do que você se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os nossos próximos vídeos ou nossas próximas lives espero que o vídeo tenha sido útil se tiver sido útil não deixe de dar um like compartilhe nas redes sociais isso é muito importante para o nosso canal se tiverem gostado do vídeo e não estiverem inscritos no nosso canal não deixem de se inscrever no canal no Bons os noobs que também são bons e até o nosso próximo vídeo ou até a nossa próxima live aquele abraço e aí e aí e aí e aí